Sou largado no mundo Eu pisei na terra É a luz que me conduz Foi crucificado na cruz Me guiará pra vida eterna Quando o rei te deu a luz Como nasceu Jesus Eu pisei na terra É a luz que me conduz Foi crucificado na cruz Me guiará pra vida eterna Minha vida pertence a você Minha vida pertence a você Minha vida pertence a você Minha vida Minha vida pertence a você Minha vida pertence a você Minha vida pertence a você Minha vida Sou largado no mundo Sem ir na neveira Meu sentimento é profundo Não faço besteira Quando o vento deu a luz Como nasceu Jesus Eu pisei na terra É a luz que me conduz Foi crucificado na cruz Me guiará pra vida eterna Quando o vento deu a luz Como nasceu Jesus Eu pisei na terra É a luz que me conduz Foi crucificado na cruz Me guiará pra vida eterna Minha vida pertence a você Minha vida pertence a você Minha vida pertence a você Minha vida Minha vida pertence a você Minha vida pertence a você Minha vida pertence a você Minha vida Minha vida pertence a você Minha vida pertence a você Minha vida pertence a você Minha vida Minha vida pertence a você Minha vida pertence a você